Bom, estávamos nós na missa, né, quando chegou o momento de receber Jesus, né, o momento de comungar. E o Josézinho estava sentado do meu lado, ele falou, papai, o que eu faço? Então eu falei pra ele, falei, filho, pede alguma coisa, né, fecha os olhinhos agora, fica quietinho e pede alguma coisa pra Jesus. Ele falou, papai, mas eu não queria pedir nada, eu só queria agradecer. E bateu forte no meu coração, ele ajoelhou na cadeirinha que ele estava, colocou a mãozinha assim, depois ele terminou, fez o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Falei, o que você agradeceu, filho? Falei, eu agradeci pela nossa família, pela nossa saúde, por nós ter papai todo dia pra comer, pela nossa casa, né, amor? Que coisa mais linda, porque a gente reza toda noite juntos, né? Agora ele já apagou, a gente já fez uma oração, pra ele ter que sentar aqui, ó, né? Tchau, tchau.